Esses dois são responsáveis por vários assaltos na região metropolitana de Goiânia. Ambos já tinham passagens. Vinícius Nunes Gonçalves já foi preso por furto, tráfico e associação criminosa. Murilo Souza de Alcântara tem na ficha três crimes de furto e está foragido da justiça. Dessa vez eles foram presos por roubo à mão armada. A primeira vítima dessa dupla de assaltantes foi o dono desse carro. O homem foi abordado quando saía de um pit dog no Jardim América aqui na capital, na madrugada de quarta para quinta-feira. De lá para cá, os assaltantes cometeram pelo menos quatro assaltos usando o veículo, até serem presos. Sem mostrar o rosto, uma das vítimas contou como foi a abordagem dos criminosos. Eu fui abordado por dois indivíduos, um deles com uma arma, uma pistola, já ameaçando em atirar, a arma apontada na minha cabeça, enquanto o outro já entrava no carro para ligar e sair. Outra vítima dos assaltantes também falou conosco sem se identificar. O homem, que estava com a filha no carro no Parque Amazônia, foi abordado com uma faca no pescoço. O rapaz já desceu muito, muito nervoso, com a faca bem grande na mão. E aí ele já começou a me ameaçar, tentou desferir um golpe em mim, mas não conseguiu, graças a Deus. Minha filha do lado, bem apavorada, já pedindo o celular, pedindo os nossos pertences. Pediu minha aliança, já entreguei a aliança para ele, peguei o celular dela. A carteira minha tinha caído, não consegui pegar. E eles, muito nervoso, aparentemente, eles estavam drogados. Logo depois de assaltar a última pessoa, a dupla foi presa após uma perseguição que começou na Avenida Rio Verde, em Aparecida, e durou cerca de 10 minutos até a Avenida 85. Isso deu início a um acompanhamento que passou pelo setor Parque Amazônia, setor Serrinha, e foi terminado ali no setor Bela Vista, onde eles vieram colidir o pneu do veículo meio fio, estourou, e saíram do carro correndo um para cada lado. Aí continuamos o acompanhamento a pé e tivemos o êxito de capturar os dois miliantes. Os policiais destacam a atuação violenta dos bandidos e lembra que vários criminosos foram soltos recentemente pela justiça para passar o Natal com a família fora da cadeia. Liberta esse pessoal, eles não têm emprego, não têm o que fazer e vão para o roubo. Vão tirar do cidadão de bem para proporcionar um Natal para eles, como podemos dizer assim. Nós, como cidadãos, nós deveríamos ter mais segurança. E devido a nossa lei ser falha, permite que esses criminosos voltem nas ruas para voltar a cometer os novos crimes ou fazer novos delitos. Então, vamos lá.